Este vídeo amador mostra um dos três autores dos atentados do último sábado em Londres, momentos depois de ser atingido pela polícia. É possível ver que o homem deitado no chão usa o que parece ser um cinturão de explosivos. Na quarta-feira, poucos dias depois do ataque que deixou oito mortos na capital inglesa, a polícia deteve mais três suspeitos no leste da cidade. Um deles, de 27 anos, foi preso por acusações de terrorismo e o segundo, de 33, por tráfico de drogas. O terceiro suspeito, de 29 anos, foi detido por preparação de atos de terrorismo. Desde os atentados, 17 pessoas já foram detidas. Os três agressores foram mortos pela polícia no sábado enquanto esfaqueavam pessoas em uma área de bares e restaurantes depois de usar uma van para atropelar pedestres na London Bridge.